Separada, mal falada Júlio Vieira, o vaqueiro bom de forró Obrigado meu rei, vamos juntos Toda vez que a gente briga você diz que vai embora Junta logo suas coisas malas e já tá lá fora Mas quem quer ir não chora Se quer ir embora Eu tranquei a porta e eu não abro mais Eu te amo muito mas não volto atrás Eu perdi a chave, eu joguei fora Foi um pedaço de mim agora Olha que separada Mal falada Vão lhe chamar de rapariga e vão dizer na sua cara Separada Mal falada Vão lhe chamar de rapariga e vão dizer na sua cara Hoje eu vim, tu não vale nada Bora meu parceiro, tá com o veículo e a galera massa do Rio de Janeiro Alô meu parceiro, o buque do CEDES Este é moral JCD Toda vez que a gente briga você diz que vai embora Junta logo suas coisas malas e já tá lá fora Mas quem quer ir não chora Mas quem quer ir embora Eu tranquei a porta e eu não abro mais Eu te amo muito mas não volto atrás Eu perdi a chave, eu joguei fora Foi um pedaço de mim agora Olha que separada Mal falada Vão lhe chamar de rapariga e vão dizer na sua cara Separada Mal falada Vão lhe chamar de rapariga e vão dizer na sua cara Hoje eu vim, tu não vale nada Bora meu parceiro Patrick Moral Alô meu parceiro Hudson CEDES Tamo junto missionário Alô pra minha galera massa de Alto Santo da loja NIS Confecções A loja que veste o cabeludo Alô meu parceiro Júnior Tentas Alô minha amiga Aranice Alô meu parceiro Marcos Vinicius Daílo Cessário e Postilha Tama Alô minha amiga Michele Não importa como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa tua insegurança Tá criando entre a gente uma blindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entenda ele te fez sofrer Mas por favor não me compara A contra-alma que se entrega Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Um alojão especial pra minha galera massa Da Bike Pessa Meu parceiro Zé da Bike Pessa Estamos juntos misturados Meu parceiro Fabrício Motos JCD Não importa como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa tua insegurança Tá criando entre a gente uma blindade Não quer se entregar de novo Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entenda ele te faz sofrer Entenda ele te faz sofrer Mas por favor não me compara A contra-alma que se entrega Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Olha o som pra minha galera massa Da Bike Pessa Em São Paulo, no Brás Olha o Zastão Minha amiga Ana E meu parceiro Enolf Estamos juntos misturados Fazendo o Foley Bora meu parceiro Varela e Ano Mel E a galera massa Do Gacema Minha amiga José Tomora Bora o sino Luciana, minha princesa O nome dele é Zé do Foley Bora meu parceiro O índio é japonês Alô, vem do Kishaná Fazendo o Foley Tem três coisas no mundo Que eu não largo nessa vida Oh, vai que já me rapariga Tem três coisas no mundo Que eu não largo nessa vida Oh, vai que já me rapariga Não posso ver a festa Que eu já vou entrando Não posso ver o lindo Eu vou me embriagueando Não posso ver o amor Que eu vou me beijando Sou quase 30 anos nesse ramo Chegou o fim de semana Eu entro no meu carro Engato meu, retoro Fizelo meu cavalo É sexta-feira A bagaceira aconteceu É hoje que eu bebo E faço amor São três coisas no mundo Que eu não largo nessa vida Oh, vai que já me rapariga Forra, vai que já me rapariga Soтрias coisas no mundo Que eu não largo nessa vida Forra, vai que já me rapariga Soprias coisas no mundo Que eu não largo nessa vida Forra, vai que já me rapariga Um alusão pra minha galera passa na J.D. no Timarcas Meu parceiro Denilson Tamo junto, velho J.C.D. Não posso ver a festa que eu já vou entrando Não posso ver o lindo, eu vou me embriagando Não posso ver a boca rolando beijando Mas nós são quase trinta anos nesse ramo Chegou fim de semana, eu entro no meu carro Engato o meu rebote, saio o meu cavalo É sexta-feira, amareceira começou É hoje que eu bebo e faço amor São três coisadas no mundo que eu não largo nessa vida Esse é o sofoneiro dos paredões é do fone Pra tocar nos paredões do Brasil Gostou, casé? Bora meu pássaro, Bendo Kishadá Alô, ilha japonês Bora meu pássaro, Júnior Moral Em nome de Shou Suavança E Grupo Vieira Entretenimento Bora Jair, sou matéria Meu produtor moral E essa composição é minha Luana Maior JZ10 Juntem minhas amigas pra curtir o FDS Tô soltando a pista, macharada enlouquece Quem tiver solteira grita e levante a mão Pra gente dançar na frente do paredão Juntem minhas amigas pra curtir o FDS Tô soltando a pista, macharada enlouquece Quem tiver supera grita e levante a mão A gente dança na frente do paredão Agora desce, rebola e clica até o chão Sensualiza encarando na frente do paredão Desce, rebola e clica até o chão Sensualiza encarando na frente do paredão Vai no chão, vai no chão No chão e vai no chão No chão, no chão, no chão E vai no chão, vai no chão No chão e vai no chão No chão, no chão, no chão Bora, no CD's Diário CD's Live Estúdios Construções no ar E faz divulgações Para ele que viaja JZ10 Juntei minhas amigas pra curtir o FDS Tô soltando a pista, macharada enlouquece Quem tiver supera grita e levante a mão Pra gente dança na frente do paredão Juntei minhas amigas pra curtir o FDS Tô soltando a pista, macharada enlouquece Quem tiver supera grita e levante a mão Pra gente dança na frente do paredão Agora desce, rebola e clica até o chão Sensualiza, encarando na frente do paredão Desce, rebola e clica até o chão Sensualiza, encarando na frente do paredão Vai no chão, vai no chão No chão e vai no chão No chão, no chão, no chão E vai no chão, vai no chão No chão e vai no chão No chão, no chão, no chão E essa composição é minha Vai no chão é o nome do sucesso Pra tocar no chão paredão Zé do Fole Em nome de chão, vamos lá Bora, pobre Silmatos Fale o confuzeiro G.S. Portis Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei tá esperando uma física Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem pateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um bicho dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem Procurando um pote São dois corações Escutando quem é o mais forte Paredinha J.M. de Lua e Mulher do Norte Tão junto Top da balada Bora, chagas, cadê? JCD Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei tá esperando uma física Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem pateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um bicho dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem Como se duas vagas se riscassem Procurando um pote São dois corações Escutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem Procurando um pote São dois corações Escutando quem é o mais forte Bora, Chiquinho, Cedês Bebe, Gomes, de Robô, Fernandes Jairson, Bateral Bora, Noto, Cedês Tiago, Cedês Live, Studios Jairão, Churrasco Bora, Gino, Moral Jairson, Divulgações Equipe, Os Forrozeiros Bolão do R.I.N. Um alusão pra minha galera Márcio do Faredinha JM Em Limoeiro do Norte Tô cansando o folho no Faredão Bora, meu parceiro René Sol Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Não sai da minha mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com óleo abandido Dizendo Não para, não para Tô gemendo Com óleo abandido Pedindo pra mim Da tapar na sarraba Eu Tô com saudade de ti Deixa louca de beijo A sua boca É uma desapada Dos peirados Noida, suada Puxão de cabelo É tapa na cara Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijo A sua boca E chamar de safada No espelhado Lóis de suada Puxão de cabelo É tapa na rapa Bora, meu parceiro Fabrício Motos E pai, o confuseiro Tocando, usando o foco no meio do mundão Em nome de shows Tua força JCD Oh baby Meu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente Não Brata aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com óleo abandido Dizendo Não para, não para Tô gemendo Com óleo abandido Pedindo pra mim Da tapar na sarraba Eu tô com saudade de ti Deixa louca E vejo a sua boca E chamar de safada No espelhado Lóis de suada Puxão de cabelo É tapa na cara Eu tô com saudade de ti Deixa louca E vejo a sua boca E chamar de safada No espelhado Lóis de suada Puxão de cabelo É tapa na rapa Uma alusão especial Pra minha galera Massa daqui Suf Em São Paulo No 10 Organização Minha amiga Ana Meu parceiro É 9 Alô meu parceiro Diego CD Moral Alô meu parceiro Álvaro CDS Meu parceiro Arnão CDS Gravando Tudo ao vivo Bora meu parceiro Moral Tiago CDS Live Estúdio Esse é Moral Bora meu parceiro Nerindo Nobre O nome dele É Tony Divulgações Moral Divulgando Zé no fode Com força Olha meu parceiro Adriano Céu no celular Tá vendo aí Ela já tá falando Quem tá com saudade Tá me procurando Aqui eu tô Que ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando o nome Na localização Hoje vai ter festa No colchão Mas ela roda A cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa Palatas amigas Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Uma alusão pra minha galera Massa da construção Lula Meu parceiro Alpimar E Sondileuza Junto e misturado Com o seu fone dos paredões Alô do parceiro Eric Viaje Jota certeza A vida aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui eu tô Que ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando lá na localização E hoje vai ter festa No colchão Mas ela roda A cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa Palatas amigas Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Mas ela roda A cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa Palatas amigas Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Salão de belezagens 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 Galera de Sambuê, Pereira da Ipioca, Bora Robson, da Cunidá, Fique Surfing, São Paulo, Bora Nova Ibarana, Vai de Peças, Bora Seda Maqui, Fabrício Matos. J.C.D. 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 J.O. Churrasco 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 o cabelão, alô meu parceiro Edwanda Ecos de Nascema, a loja que veste o cabeludo, a marca do cavalinho, olha meu parceiro Varelinho Melo, o Aerte Almoí de Rugações e a galera Márcio de Pereira, olha a pegada do chafoneiro dos palelões, em nome de Chosso Alvance Grupo JCD E tá com dedos, é? Sei que o forró mudou, forró de cabra, marcha, forró do interior E tá com dedos, é? Sei que o forró mudou, forró de cabra, marcha, forró do interior Tá com dedos, é, sei que o forró mudou Forró de cabra, marcha, forró do interior Tá com dedos, é, sei que o forró mudou Forró de cabra, marcha, forró do interior Helo, acessórios, agora a marcha de Portilha Tama Eu, parceiro Marcos Belício e Michele Alô, meu parceiro Tiago, divulgações JCD Olha que eu vou fazer forró totalmente diferente Eu vou fazer forró igual o de antigamente Eu vou fazer forró totalmente diferente Eu vou fazer forró igual o de antigamente O palco era um ameiro, o salão era o terreiro Poeira levantando, o Zé o sofoneiro O palco era um ameiro, o salão era o terreiro Poeira levantando, o Zé o sofoneiro Tá com dedos, é, sei que o forró mudou Forró de cabra, marcha, forró do interior Tá com dedos, é, sei que o forró mudou Forró de cabra, marcha, forró do interior Tá com dedos, é, sei que o forró mudou Forró de cabra, marcha, forró do interior Tá com dedos, é, sei que o forró mudou Forró de cabra, marcha, forró do interior O alôs do meu parceiro Fabrício Motto E vai o confuseiro Olha meu parceiro Arnau Cedês Olha Tiago Sousa Eita porrozinho O alôs do meu parceiro Caio da Mídia Deixando em Lima Divulgando o fone dos paridões do Brasil Alô meu amigo, é regido Divulgações, divulga sua fone Dos paridões